Chegamos mais uma vez, é isso aí, estamos aqui de novo, juntinhos, ainda que eu aqui e você aí, mas querendo, né, aprender matemática do melhor jeito possível. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Eu espero, nós esperamos que a gente tenha um momento de aula de muito aprendizado e que seja muito bacana para mim e para vocês também, tá bom? Essa aula é para você que é estudante do sétimo ano, olha só. Bom, e apesar de você já me conhecer, né, é importante eu fazer esse momento de apresentação. Eu sou o professor Iago Ramos, eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima e um pouco das minhas características é que eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa azul marinho, por cima um jaleco branco. E aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E o que é que a gente vai aprender? Bom, a gente vai usar os conhecimentos que a gente tem sobre algumas operações, algumas continhas que a gente já conhece também, né, para construir estratégias de cálculo algébrico. E o que esse cálculo algébrico, professor, tem a ver com coisas, com valores, com quantidades que a gente não conhece, que não estão na situação, que o problema não nos diz, certo? Mas fica tranquilo, fica tranquila que a gente vai aprendendo isso passo a passo em cada momento da nossa aula juntos. Ok? Vamos? Se liga. Deixa eu te fazer essa pergunta aqui que é muito importante. O quanto você sabe sobre adição e subtração, né? O quanto você sabe sobre essa parte da matemática, porque a gente vai precisar desse conhecimento que você já tem, né, para essa aula de agora. Mas eu quero que você avalie assim, ó, o quanto você sabe sobre adição e subtração. Avalia dessa forma. O número 1, em vermelho ali, né, é para pouco, né? Se você está sabendo pouco sobre essas duas operações, né, que a gente estuda em matemática. Em laranja, o número 2. Se você sabe aí metade das coisas, às vezes você sabe tudo sobre adição, mas subtração ainda não está legal. Ou a maioria das coisas, número 3, em amarelo. Ou então, professor, aqui está tudo ok, ó. Adição e subtração, eu estou sabendo bastante. Número 4, em verde. Tá bom? Então eu quero que você faça esse momento de avaliar você mesmo, tá? Para saber o quanto você está sabendo aí, o quanto você está conhecendo, o quanto você entende desses assuntos de matemática, que é adição e subtração. Então eu vou te dar 30 segundinhos, olha na tela os números 1, o significado de cada um, para você conseguir se avaliar. Tá bom? É isso aí! Valeu, valeu e valeu! E aí, conseguiu analisar, conseguiu se avaliar? 1, 2, 3 ou 4? Bom, então é com base nessa avaliação que agora, né, você vai dedicar a sua atenção e a sua concentração para as coisas que a gente vai estudar aqui nesta aula. Então vamos lá? Simbora? Vamos, porque tem coisa legal aqui para nós, né? Então, o que é que a gente sabe, né, sobre a adição? Então eu queria relembrar, né, algumas coisinhas que têm a ver com essa operação matemática, né? Esse tipo de conta, que é como a gente fala no popular. Então o que é que a gente sabe? Olha só, quando é que a gente usa a adição? Todas as vezes que a gente se deparar com situações, com problemas, onde a gente precise juntar quantidades, onde a gente precisa reunir quantidades, onde a gente precise acrescentar, ou quando é pedido o total de valores, o total de quantidades. Então é nesses momentos que a gente vai precisar usar a operação chamada de adição, mais conhecida como conta demais, certo? Uma dessas quatro ideias aí, a gente já, ó, aqui é conta demais, tá bom? E tem também outras coisinhas legais sobre a adição, que são as propriedades. E as propriedades que a gente vai falar aqui para a adição é envolvendo números naturais, que são os números que a gente usa para contar, de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente tem ali quatro propriedades, quando a gente fala da conta demais, né? Da adição envolvendo números naturais, que é a propriedade comutativa, a associativa, o elemento neutro, e tem essa última aí, ó, fechamento, que é uma propriedadezinha bem legal. Bora relembrar elas aqui, rapidinho, olha só. Como é que funciona, né? Todas essas propriedadezinhas aí, como é que faz? Onde é que usa? Para que serve? Então vem aqui, tá? Primeira propriedade aparecendo na tela aí é a comutativa. Comutar, né? O verbo, a ação de comutar, significa trocar de lugar, trocar de posição. Então veja ali na tela, ó, 2 mais 3, 5. Se eu troco de lugar o 3 com 2 ali na conta, vai continuar dando 5. Então essa propriedade diz assim, ó, a ordem das parcelas não altera a soma. Parcelas são os números que estão sendo somados, soma é o resultado. Então troca de lugar, né? O resultado continua o mesmo. Essa é a propriedade comutativa. Vem comigo porque tem mais a associativa. Essa serve para quando você for somar de 3 parcelas em diante. 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas. Eu peguei ali 3. Então digamos que você quer somar 2 mais 3 mais 4. Você tem formas de organizar essa soma para fazer. Você pode começar assim, ó. Primeiro somando 2 mais 3. O resultado soma com 4. Por isso que a gente coloca aquele 2 mais 3 dentro do parêntese para dizer que vai começar primeiro por ali. Ou a gente pode fazer assim, ó. Deixa o 2 quietinho e soma primeiro o 3 com 4. Depois que achar o resultado da soma de 3 com 4, soma com 2. É outra forma. Ou ainda pode ser feito assim, ó. Não, eu quero primeiro somar 2 com 4 e depois eu pego esse resultado e somo com 3. Em todas essas três opções, o resultado é 9. A associativa funciona dessa forma, tá bom? Você escolhe por onde você quer começar a fazer a adição. Então você vai associando, né? Vai agrupando aquilo que você vai querer fazer primeiro. Beleza? Vem mais uma propriedadezinha. Essa é tranquilona. É a do elemento neutro. Existe um número no conjunto dos números naturais, né? Que quando você faz somas com ele, o resultado é o outro número. É o 0. O 0 é o elemento neutro da adição com números naturais. Qualquer número somado com 0, o resultado é o outro número. Então 0 mais 3 é igual a 3. Se eu trocar de lugar, aqui também já estou usando a comutativa, continua também sendo 3. Beleza? Massa. E agora, né, vem a propriedade do fechamento. Essa é bacana, ó. Essa propriedade diz assim, que a soma é sempre um número natural. Nós estamos falando de números naturais, né? Adição com números naturais. Então, se você pega dois números naturais, essa soma, o resultado dessa soma, vai dar um número natural. Tá? 5 mais 6. 11. 11 é um número natural. 9 mais 20. 9 e 20 são números naturais. A soma dá 29, que é um número natural. Ou seja, o resultado dessa soma não sai daquele tipo de número. Fica fechado dentro daquele tipo de número. E é por isso que o nome da propriedadezinha é fechamento. Fechamento. Beleza? Bacana, hein? Quanta coisa legal a gente consegue fazer aí com a soma. E usar essas propriedadezinhas pode ser muito bacana para facilitar na hora de cálculos. Beleza? Prontinho. Prontinho. Agora, vamos mudando, né? Saindo da adição, vamos para a subtração. O que é que a gente sabe sobre a subtração? A famosa conta de menos, né? Essa é a subtração. O que é que a gente sabe sobre ela? Bom, é quando usar. Quando é que a gente usa a conta de menos? Quando a gente estiver de frente com situações, com problemas, onde a gente precise retirar ou diminuir, ou a diferença. Eu vou fazer um comentário sobre essa diferença. Diferença não é de ser coisas diferentes. É diferença, sim. Por exemplo, qual a diferença de idade entre eu, o professor Iago, e o Jônatas, que é quem está fazendo a interpretação. Ou seja, né? Da minha idade para a idade de Jônatas, né? Qual é esse espaço? Isso é chamado de diferença, né? E outra ideia para usar a conta de menos é quando a gente quer saber quanto falta, né? Quanto falta para o ano de 2031. A gente pega o ano que a gente está nesse momento, né? Pega 2031, tira o ano que a gente está nesse momento, o que sobra é o que está faltando para chegar lá. Então, é outra ideia para a gente usar a famosa conta de menos. E aqui agora tem um negócio interessante. Das propriedades que a gente viu para a conta de mais, só duas funcionam com a conta de menos. As outras não funcionam. Tá? Com mutativa não funciona. 3 menos 2 é 1. 2 menos 3, a gente já não acha um número natural para dar o resultado disso. A associativa também não funciona, né? Só funciona o elemento neutro, se a gente não comutar, e o fechamento. Olha só, eu vou deixar isso explicadinho para você. No elemento neutro, né? Só vai funcionar na subtração se você fizer assim, ó. 3 menos 0. Veja que tirar 0 de 3 não altera nada, né? Então, o 0 pode ser elemento da subtração só nesse caso. Se você trocar o 0 com 3 e fizer 0 menos 3, aí já não vai funcionar, né? Com os números naturais, tá? Porque é esse tipo de número que a gente está falando. Beleza? E a do fechamento, a diferença é sempre o número natural. Ou seja, o resultado da conta de menos é sempre o número natural. Desde que você faça a conta de menos com números naturais, onde, né, é você faça um número maior menos um menor. Se você trocar a ordem disso, já não vai ter número natural para dar resultado. Professor, eu dei um exemplo. Vamos lá. 10 é um número natural, menos 8 é um número natural. 10 é maior, e do maior eu estou tirando 8, que é menor. O resultado é 2. 2 é um número natural. Certo? Então, a do fechamento só vai funcionar também seguindo aí essas condições. Beleza? Bacana, hein? Duas continhas aí que a gente usa o tempo todo e que tem bastante forma, bastante maneiras de usar elas. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Esse momento, né, por mais simples que seja, é um momento importante. Porque a gente falou de um monte de informações. E aí a gente precisa dar um tempinho para o nosso cérebro organizar essas informações. Então, a gente vai fazer uma pausa. Tá? Uma pausa de um minutinho só. Certo? Para você tranquilizar, respirar e deixar aí, ó, e organizar as suas ideias. Beleza? Só um minutinho. Tá na tela. E aí Tchau. Tchau. É isso aí. Prontinho. Fizemos aí o nosso momento de pausa para dar um pouquinho de descanso para o nosso cérebro que está recebendo aí algumas informações. Certo? Bom, as informações já estão acomodadas. Vamos seguindo. Por quê? Falamos da adição e da subtração. Essas duas operações são operações inversas. Né? A adição é a operação inversa da subtração. A subtração é a operação inversa da adição. E isso serve para você estar verificando uma e outra. Se você faz uma conta de mais e quer saber se está certo, usa a subtração. Se você faz a conta de menos e quer saber se está certo, usa a adição. Essa é uma utilidade, né? Dessa coisa de operações inversas. A outra utilidade é que o fato, né? Dessas operações serem inversas, elas nos ajudam em problemas que envolvem valores desconhecidos. Pois é, exatamente. E é nessa parte que entra aquela coisa do cálculo algébrico. Certo? Isso é só o comecinho do que você ainda vai estudar sobre isso. Tá bom? Bom, vamos ver como é que isso de fato funciona. Né? Vamos entender isso realmente lidando com uma situação onde a gente precise dessa coisa da adição e da subtração serem operações inversas. Então, o que é que eu trouxe para a gente fazer isso na prática? Eu vou trazer uma situação de fluxo turístico que aconteceu aqui na Bahia no ano de 2016. Né? Fluxo turístico tem a ver com a quantidade de turistas, de pessoas, de outros locais que passaram pelo nosso estado. Tá? Isso no ano de 2016. E essas pessoas de fora são pessoas de dentro do país, de dentro do Brasil, mas que passaram pela Bahia em 2016. E tem a ver também com as pessoas de fora do Brasil, né? Mas que também passaram para visitar a nossa Bahia. Bora entender isso direitinho olhando para essa tabela que está aparecendo aí. Certo? A gente tem o fluxo turístico na Bahia do ano de 2011 até 2016. E para cada ano desse aí a gente tem dois tipos de fluxo. Tá? O fluxo doméstico, que significa as pessoas do Brasil, de outros estados do Brasil, mas que vieram visitar a nossa Bahia. E tem para cada ano também o fluxo internacional, que são as pessoas de fora do Brasil, mas que vieram aqui visitar a nossa Bahia. Tá? Então, para cada ano a gente tem essas duas informações. E tem também o fluxo global. Global tem a ver com o todo, o total. Ou seja, juntando tudo. Quantas pessoas visitaram a Bahia, né? Vamos pegar ali do ano de 2011. Se eu quero o todo, é só eu pegar o fluxo doméstico, juntar com o fluxo internacional, que eu descubro o fluxo global. Juntar. Conta demais. Operação de adição. Então, ali no ano de 2011, 12.644.554 pessoas do Brasil, de outros estados, passaram pela Bahia. E de fora do Brasil, 423.990 pessoas. Juntando os dois, doméstico com internacional, no total, em 2011, 13.068.544 pessoas visitaram o nosso estado. Mas, naquela tabela, a gente está vendo que alguns espaços não estão preenchidos. é o caso internacional no ano de 2012, é o caso doméstico no ano de 2014, é o caso internacional no ano de 2015, e o caso global no ano de 2016. Esses valores não estão ali. Então, são valores que a gente não conhece. E como é que a gente descobre eles fazendo uso das operações inversas? a adição e a subtração. Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai ver agora. Por exemplo, ali no ano de 2012, o que é que não é conhecido? Não é conhecido o valor do fluxo turístico internacional. Tem o doméstico, tem o global, não tem o internacional. E como é que a gente faz para encontrar o internacional? Vem aqui comigo. Se eu pegar o doméstico e somar com o internacional, que eu botei uma interrogaçãozinha ali, tem que dar o global. Então, vamos pensar de maneira inversa para achar aquele internacional. Se juntando o doméstico com o internacional dá o global, se do global eu tiro o doméstico, o que sobra é o internacional. Então, do global tira o doméstico. A operação inversa da operação de mais que está aparecendo ali é menos. Então, o global 13.511.653 menos o doméstico. O que vai sobrar disso é o fluxo internacional. Está sendo anotado ali na tela o fluxo doméstico. E aí é fazer a subtração como a gente já conhece. mas como eu sei que você já domina a forma de fazer a subtração direto fazendo a continha ali dá para o fluxo internacional 425 mil pessoas 804. Então, essa foi a quantidade de turistas internacionais de fora do Brasil que passaram pela Bahia no ano de 2012. 2014. Beleza? Bom, eu acho que agora é que você começou a ver como é que funciona essa coisa das operações inversas para descobrir valores que não são conhecidos. mas em 2014 o doméstico o fluxo doméstico não foi conhecido não está ali na tabela como é que a gente faz para encontrar vem comigo né olha só em 2014 interrogação para o fluxo doméstico porque a gente não conhece a gente sabe que se a gente pegar esse da interrogação que está ali juntar com internacional vai ter que ser igual ao global então pensa de maneira inversa se do global a gente tirar o internacional o que vai sobrar vai ficar para o fluxo doméstico certo? Então é essa conta que a gente vai fazer a operação inversa ó pegar o total que é o global 14.383.436 subtrair conta de menos com 521.410 fazendo a continha do jeito que você já sabe fazer certo? Vai dar ali 13.862.023 para o fluxo doméstico ou seja mais de 13 milhões de brasileiros de outros estados passaram pela nossa Bahia no ano de 2014 e 14 tá bom? Só que ali ó eu fiz para o ano de 2012 para o ano de 2014 tá faltando ali né informação para o ano de 2015 que é o fluxo internacional e tá faltando uma informação para o ano de 2016 que é o fluxo global certo? só que esses dois eu queria que você se comprometesse em algum momento fazer tá? Você pega essa tabela aí eu vou voltar lá no slide da tabela olha só e aí se você está assistindo a aula pela TV você pode pegar uma câmera de celular e fotografar essa tela da TV se você está acompanhando essa aula pelo canal do YouTube você pode fazer um print da sua tela beleza? Fez? Só mais um pouquinho eu acho que já deu tempo fazer né e aí você vai encontrar as informações que estão faltando para o ano de 2015 e para o ano de 2016 você vai tentar fazer isso tá? Mas eu vou te dar a resposta professor como assim? O senhor está pedindo para eu fazer e vai me dar a resposta isso? Eu vou te dar o gabarito né são os valores que você deve encontrar claro que você vai precisar fazer as suas continhas para chegar nesses valores tá? Primeiro você faz certo? Depois de fazer você confere se os valores são esses aqui ó e aí você pode também fazer uma foto né fazer uma imagem dessa tela se estiver assistindo pela TV com uma câmera de celular se está acompanhando pelo canal do YouTube é só fazer um printzinho da tela quando você fizer as continhas para o ano de 2015 tem que achar aquele valorzinho ali 435 mil 871 para o fluxo internacional e quando você fizer para o ano de 2016 que vai ser o fluxo global você tem que achar 13 milhões 350 mil 720 beleza? E aí conseguiu pegar a sua imagem dessa tela? Prontinho? Então vamos lá né? Vamos avançar Bom e é isso aí né? Só que para finalizar a aula eu queria que você tivesse um outro momento para se avaliar de novo tá? Só que agora avaliar a aula como um todo o que é que eu gostaria que você fizesse? No seu caderno no caderno que você usa para estudar matemática é escrever um comentário não precisa ser uma coisa grande né? Sobre o que você mais gostou da aula porque quando você faz isso você vai precisar lembrar de momentos da aula para dizer do que você mais gostou e nesse lembrar de momento da aula você vai reviver memórias de coisas que foram aprendidas nessa aula olha só que bacana isso né? Então fica aí né? Essa essa ideia de você poder se avaliar com base nesses assuntos que a gente teve aqui nessa aula tá bom? Bom então é isso aí né? Espero que você tenha curtido a nossa aula nós curtimos bastante tá bom? E a gente vai ficar por aqui né? Desejando já que a gente tenha uma próxima oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para aprender essa maravilhosa ciência que é a matemática tá bom? Bom então o nosso lema você já conhece eu vou começar e você vai terminar valeu? Matemática não é problema matemática é é isso aí tá bom? Tchauzinho e até a próxima Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho